Cores e sabores, você sabe onde eu tô, né? Na Gigabon Sorvetes. E esse calor pede o que? Um sorvete de qualidade? Com certeza, então vem pra Gigabon. Que tem muito sabor pra vocês. E hoje ela vai mostrar pra gente a sugestão da semana, porque eu falei de cores e sabores, que é uma mistura de cores com sabores que você vai entender. Qual a sugestão dessa semana? Hoje a gente vai dar uma sugestão de uma... a casquinha na verdade é um sabor, né? Vou fazer aqui uma casquinha de maracujá. Esse maracujá você falou que é... É o mousse, né gente? Ó a sementinha, né? É usada a fruta mesmo. Olha só, que maravilha. Adoro sorvete assim, mais cremosinho, né? Olha gente, é usada a fruta mesmo. Tipo uma mousse de maracujá. Uma mousse de maracujá, exatamente. E o que você vai sugerir pra gente misturar aqui? O chocolate com avelã. Põe só um pouquinho pro pessoal ver, rola ele. A gente gosta de rolar pra fazer... O chocolate com avelã, ele é um chocolate que parece um mousse mesmo. Ele é aquele chocolate mais meio amarguinho, ele não é aquele chocolate muito doce. Será que vai dar? Você quer outra casquinha? Não, vai dar sim. Vai? Isso aqui é mais pra vocês verem como fica essa combinação maravilhosa. Cores e sabores. Então ó, você tem aí um maracujá, o azedinho com chocolate. Fica maravilhoso. A casquinha nossa aqui é R$4,50, gente. Se você já tá pensando, ai usa fruta, deve ser super caro, não é? Giga bom, é qualidade, preço bom, é aqui. R$4,50 essa casquinha maravilhosa. Fruta natural é R$4,50. O cascão, a cestinha, não sei o que. O famoso cascão, né? Muita gente gosta do tradicional. O cascão é R$7,50. Então assim, a gente tem um preço bom e muita qualidade. Você precisa vir conhecer. Precisa ou não precisa, Giga? Olha que delícia a combinação. Eu peguei um pouquinho dos dois. Sim, fica muito bom. Tem muita trufa de maracujá, né? Então o trufa nada mais é que o chocolate com o maracujá. Eu consigo ter isso aqui na minha casa? Consegue, tenho certeza. Conta aí como que funciona, que tá caindo tudo aqui. Nós temos a embalagem pra viagem de quatro bolas, oito bolas. Duas bolas também, se você quiser levar. A gente tem valores de R$9 até R$22. Com R$22 você leva oito sabores incríveis pra sua casa. Você pode estar escolhendo. Com certeza. E tem os potes prontos também, né? Tem os potes. A gente tem o pote já pronto de um litro e meio. A linha tradicional nossa de R$19,00. A linha prêmio de R$25,00. Então você que tá aí pensando que aqui é caro, não é, gente. Tem que vir conhecer e ver que a qualidade e preço bom é na Giga Bom. Você sabe que eu jamais faria essa combinação de maracujá com chocolate? E vou falar pra vocês. Fica muito bom. Eu me surpreendi. Fica maravilhoso. É maravilhoso. Hoje eu tô no detox líquido. Falei que eu não ia comer. Não teve jeito. Gente, você é outro sabor nosso carro-chefe. É o nosso crocante. Nata com castanha de caju caramelizada. Olha isso aqui. É muito bom. Então vem experimentar. Anota aí, gente. Nosso contato é o 19-9964-1170. Pode ligar. Pode mandar um WhatsApp. Peça aí pra sua casa. Vem aqui experimentar que você não vai se arrepender. Tem gente que mora lá no Campestre e fala assim, ah, não vou ligar porque ela não vai entregar. Então, mas ó, a gente faz entrega até em Artemis. Então, gente. Você que tá assistindo a gente de longe, que a gente sabe que em alguns lugares é mais difícil, eles entregam. Entregam intacto porque a entrega é dele mesmo. Então, ele vai e leva do jeitinho certo pra que chegue intacto. Sim, os picolés também, né? A gente falou um pouquinho das massas, mas os picolés a gente deixa na temperatura do freezer. O picolé vai ficar bem firme pra poder aguentar aí 20 até 30 minutos de delivery pra chegar geladinho na sua casa. Endereço. Endereço. Vamos lá, gente. Avenida Manuel Conceição, número 220. Aqui no comecinho da Manuel, tá? Bem no comecinho da rua. Ponto de referência, o correio aqui do nosso lado. Também temos estacionamento, tá? Às vezes o pessoal passa aqui e acha que o estacionamento é só do correio, mas não. O estacionamento é compartilhado e de final de semana é todo nosso. Isso porque eu não gostava de falar, né? Muito obrigada e até semana que vem. Obrigada a vocês. Com mais sovete de qualidade. Qualidade e preço bom, Ana Giga Bom.